Olá pessoal, eu sou a Andréa, esse é o canal da Dietoterapia Chinesa e eu estou aqui hoje com a chinesa mais querida do Brasil, Ceci Liao. Ceci! Hoje me chamo Ceci. Na verdade meu nome é Liao Su. Liao Su. Ah, mas esquece. Aprendemos, agora aprendemos. Hoje me chamo Ceci. Eu tenho um canal chamado Pula Mulaga. Pula Mulaga da China, né? Isso. E eu falo tudo sobre a China, comida, né? Comida, eu não sou boa com a Andréa, mas pego um pouquinho. Mas principalmente eu ensino a língua chinesa, se você quer aprender chinês, vai no canal. Isso aí. E gente, falando em chinês, então hoje a gente vai ensinar pra vocês uma receita muito prática e muito comum na China, que é o Jin Sun. É isso, Ceci? É isso, Ceci? Não, porque no Brasil a gente entende como Jin Sun. Na China já é outra coisa. Então, Jin Sun eu acho que é a tradução de cantonês, né? Então, cantonês eles chamam Din Sun. E mais em mandarim, como cantonês também é chinês. E a mandarim é uma língua oficial na China. Que fala na China com o chinelo mental, né? Que a gente aprende na escola, chama Gien Xin. Gien Xin. É muito diferente, né? Diferente de Gien Xin. Gien Xin em mandarim. E de insônia em cantonês. E de insônia em português. Muito mais, muito, muito diferente aí do nosso jeito de falar, né? Mas é a mesma coisa, né? E basicamente a gente tá falando o quê? Desses passeizinhos feitos a vapor, tá? E hoje a gente vai ensinar pra vocês como é que faz isso aí. Na verdade, essa é uma receita que eu queria muito compartilhar aqui no YouTube. Porque ela é prática, ela é saudável. E popularmente os chineses costumam comer o Jin Sun no período da manhã, que é no café da manhã. É isso? Sim, sim, sim. É, porque durante o dia a gente come prato e arroz. Mas no café da manhã tem muito esse tipo de gyoza, pastel chinês, né? Porque tem, acho que não sei se todo mundo sabe o que é gyoza. Tem macarrão e tem bontão que a gente vai fazer, né? Isso, pastel brossa. É, tem vários recheios. Tem camarão, tem porco, tem todos os recheios. É isso que é legal, gente. Na verdade, o Jin Sun, então, é basicamente um pastel que você pode colocar qualquer tipo de recheio, né? Então, pra fazer o Jin Sun, o que a gente... O mais importante de tudo, conseguir comprar, olha, essa massa, que é a massa de wonton. É isso? É isso, Ceci? Como é que a gente fala isso? Então, o wonton também é uma tradução de cantonês, né? Se for em mandarin, seria o wonton. O wonton. É, parecido, parecido. A gente chega lá. Essa massa é muito fina. Aqui em São Paulo, você pode comprar nas lojas na Liberdade, né? Ou então, quem tá fora de São Paulo, lógico, pode encontrar em comerciarias orientais, né? Esses mercadinhos. É, essa massa, na verdade, na China é mais fina ainda do que essa. Mais ainda? Sim, é muito. Parece que tem um papel transparente, sabe? Só pra vocês terem ideia em casa, gente, a massa feita com gyoza, ela é, na verdade, ela é mais arredondada e ela é mais grossa, um pouquinho, tá? Então, do Jin Sun, ela é mais fina ainda. E o que a Ceci tá dizendo é que na China, inclusive, é ainda mais fina, certo? Sim. Eu vou ligar aqui. Se você é bom de máscara, você pode ter que fazer em casa. Dá pra fazer em casa também. Exatamente. Sim. Tipo, na China a gente fez essas máscaras em casa. Só que é trabalhoso, né? É trabalhoso. E como é que a gente faz? Então, hoje eu trouxe três receitas do mesmo pastel pra vocês poderem ter a liberdade de escolher qual recheio que vocês querem fazer em casa, tá? Então, aqui a gente tem, ó, frango desfiado, que você pode fazer, já é comum no Brasil, uma oportunidade, uma proposta vegetariana, que é tofu com gengibre e cebolinha picados, amassados na mão mesmo. Muito legal. E uma proposta que é doce, Ceci, que é, o que a gente faz? A gente bate as frutas secas com o suco de limão amassado com banana. Junta tudo isso no mixer e aí ele vai virar o que? Uma pasta, uma papinha. E aí, um pouquinho dessa papinha, o que a gente faz? A gente pega e coloca no centro do pastelzinho. Uhum. Né? Vamos lá, não dá pra Ceci que agora ela continua. Eu continuo? Então, você pode fazer assim, tipo, um jeito que é mais prático, que faz assim. Pra fechar esse pastelzinho. Pra fechar. Pronto. Né? Ele forma uma trouxinha, que nem vocês estão vendo aqui. Aham. Ok? Essa trouxinha, você tem duas opções pra fazer em casa. Então, como? Muita gente pode comprar, né, a... Como é que eu digo? Esse cesto, né? Esse cesto, isso, o cesto de bumbum. Aham. Onde você esquentar a água, colocar água quente, né, água pra ferver aqui. E encaixa esse cesto na panela. Ok? Se você não tem cesto... A gente tira a tampa. Aham. É, já vou falar essa parte, um minutinho. E aí, o que você faz? Pra não grudar esse de insumo aqui, você vai colocar em cima de uma fatia de cenoura. Aham. Coloca aqui em cima, lógico. A gente vai montar mais, mas eu vou colocar vários aqui dentro, ok? Vai tampar e vai deixar ele realmente ficar cozido no vapor, né? Sim, no vapor. Leva em torno de 10, 15 minutinhos. E aí, depois disso, ele já tá pronto. Ele é muito prático pra gente comer com chás também, com outras coisas. Sim. No café da manhã, né? É. Pode ser chato à tarde também, né? Se alguém quiser. Isso. Qualquer momento do dia. Ou a gente dá fome, né? A gente ainda não tem que comer. E aí, quem não tiver esse cesto, justamente porque às vezes ele é até difícil de comprar, né? O que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer aqui na água, né? Na água fervente. Na água. Vai colocar. Isso. O que diferencia é que você vai mudar o jeitinho de fazer. Porque como é uma trouxinha, a trouxinha é ideal pra uma panela a vapor. Se você não vai fazer a vapor, vai colocar na água. Aí tem outro jeito de fazer que a Ceci também vai ensinar a gente. Uhum. Não é? E também esse cesto, né? Tem outro tipo de vapor no Brasil que eu já vi. Porque eu, inclusive, já fiz. Que eu não comprei isso. Eu fiz no vapor do Brasil. Tipo aquele ferro, sabe? Que você coloca dentro do Baneira. Eu acho que vocês sabem. Tem todas as feiras que tem esse vapor. Então, pode ser qualquer vapor. O importante é vapor. Mais importante. E até porque não demora. Ele é rápido, né? É rápido, sim. Vaporou já. E o tempo, pra perceber quando ele tá pronto, o que a gente entende? Olha lá. Quando ele estiver pronto, a massa vai começar a ficar transparente. Quanto mais transparente, tá mais perto do momento de comer mesmo. A gente tá pronto a comida. Então, tipo, se você quiser, né? Porque tem um assim, você pode fazer de qualquer jeito e colocar. Porque é massa, né? Então, no final, você vai comer, né? Sim. E você, se você quiser colocar na água, você colocar um pouco menos recheio. Porque quando cozinhar na água, a graça é comer massa. Porque esse massa é muito fino e quando cozinhar na água, ele fica macia, macia. E ela é leve pra comer. Muito legal. Muito, muito. E eu posso comer, sei lá, os 30. Então, não pode colocar muito recheio, certo? Aham. Então, você colocar um pouco recheio. E aí, você faz assim. Vai fechar. Fechar e você faz. É, tipo, não dobrar, não deixar muito massa grutada. Então, você tenta só dobrar ele, né? De um jeito. Tipo, faz assim. Pronto. Desse jeito assim, ó, você pode colocar, então, direto a água. Vou colocar aqui. Mas, será que ele tá refervendo? Tá quase. É, refervendo. Na verdade, a gente precisa esperar mais um pouquinho. Aham. Mas, quando estiver fervendo, só jogar. Sim. E daqui a pouco, a gente tira aqui os que estiverem prontos. Vamos deixar aqui no pouquinho. A hora que estiver pronta a água fervente, a gente já coloca. Uhum. Não é? Eu queria que você me contasse se... Como é que é o Dinson em... E como é que surgiu esse tipo de alimento na China? Então, esse alimento é o mais típico no região de Canton, né? Que é o sul da China. Do sul da China, isso. E eu não sou do sul da China, mas... Esse... Tipo um petisco, né? Acho que a tradução é... Sim. Tipo um petisco e ele é muito comum na China inteira. Não é exatamente em Canton, porque tem outro jeito de fazer. Por exemplo, no norte da China, eles não usam esse vaporzinho. Eles usam um vapor gigantesco e fazem um monte e guardar em casa. Guardar em casa? Mas aí tem comida com isso. Guardar no gelado ou guardar... Não guarda muito tempo, porque no norte come muita massa. Sim. Muita massa. E na minha região, também é cestilho. Só que é poucas pessoas cozinhar em casa, né? Então, a gente compra na rua. E tem menos tipos comparado com a região de Canton. Então, é uma comida que tem na China inteira, mas o Canton é mais... Mais... Como falar? Mais chique. Mais chique. Tem mais tipos, né? E você, então, não é da região do sul da China? É, eu sou do central da China. Central. Perto de Xangai? Perto de nada. Perto de nada? Perto de nada, não de nada. Tipo, você pensa Pequim, Xangai, Canton e fica no meio. Tipo, para as três cidades, é mais ou menos a mesma distância. Então, é perto de nada, né? Um pouquinho mais perto de Canton lá. Excelente. Gente, a Cici estava me contando que ela vai casar na semana que vem. Na verdade, ela já é casada, vai se oficializar, né? E aí, você... Quero saber, você já cozinha bem? Foi assim que você conquistou o Lucas? Mais ou menos. Eu cozinho um franguinho com Coca-Cola. Frango com Coca-Cola, isso foi prático. É, eu só cozinhar coisa prática. Mas tem que ser... A cozinha tem que ser prática, saudável e leve, né? Sim, sim, sim. Muito bom. Ó, eu já tenho aqui a água fervendo. Hum... E aí, a gente pode colocar? Pode. Esse aqui, a Cici, montou aqui. Vamos colocar. Esse vai direto na água. E os outros que a gente fez como trouxinha, eles vão no vapor. E a hora que estiver transparente, a gente pode retirar um, ok? Vamos fazer mais? É, é só acabar essa massa. Aqui. Pessoal, a receita do ensino você pode encontrar no meu site, dietoterapiachinesa.com.br. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que ficou sem entender, pode me mandar um e-mail também, contato, arroba dietoterapiachinesa.com.br. Lembrando que a dietoterapia chinesa é uma proposta de alimentação saudável baseada nos conhecimentos orientais. E aí, tem sua mega inspiração na culinária oriental. É isso, Cici? É isso mesmo. Tipo, no nosso dia a dia, a gente come muitas coisas. Por exemplo, gengibre, né? Por exemplo, se eu fico muito esfriado, aí minha mãe vai fazer chá de gengibre. Ou se eu come alguma coisa muito fria, sabe? Porque a Andrea, que é especialista, quando você come uma comida que é, por exemplo, fruto do mar, que tem característica muito fria. Sim, porque vem na água e aí leva essa energia de frio no alimento. Isso, a energia de frio. Então, uma vez eu comi muito alga, porque alga também é do mar. Aí faz muito mal para o meu estômago, eu fiquei muito enjoada. Aí minha mãe fez o chá de gengibre, porque é muito quente. Então, tipo, misturou os dois. Aí eu curei na hora. Excelente, tá vendo, gente? É para tratar. Dietoterapia é isso mesmo. É o uso terapêutico dos alimentos, tá vendo? Já ficou bem. Aí está. Mostra a cara. Para a pessoa. Deixa eu desligar. Tá vendo, gente? E se vocês podem fazer no dia a dia de vocês? Se você quer comer, tipo, é mais fácil. E você só joga na água, né? Se você não tem cesto. E aí ele vai ficar... Essa é a grande diferença. Então, esse que a gente fez. Olha lá. Um pouquinho antes, aqui na panela. No vapor. No vapor. E esse aqui na água fervente. O cor ficou diferente, né? Sim. Ceci, deixa aqui eu dou seu contato para o pessoal que quiser fazer o curso de mandarim. Se você quiser, você pode deixar aqui na descrição o link do meu canal. E você também pode entrar no meu Facebook e tudo no Instagram. O Tia Magana, o meu amorado, o meu Facebook. Tudo mais. E você só precisa colocar youtube.com, né? Barra professora de chinês. Melhor professora de chinês, gente. Não pode perder o curso dela. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.